Cara, tá aqui uma coisa bem legal que muita gente não sabe. Essa caixa aí na tela, a caixa fraturada, é a mais barata do CS2 em relação às caixas que podem gerar faca. Nesse momento ela tá R$2,70. Mais barata que essa caixa é só a Recoil Case, que tá R$1,66, e a Snake Beat, que tá R$1,47. Mas essas duas não podem gerar faca. Os itens de raridade dourada delas são luvas. Um dos fatores que faz essa caixa fraturada ser mais barata são os possíveis modelos de faca que você pode ganhar. Tô falando de Nômade, Paracord, Survival e Skeletor. A verdade é que esses quatro modelos não são tão populares entre os jogadores. O mais popular mesmo seria a Skeletor. Ainda assim, a gente tá falando de facas e qualquer uma delas que vier tá excelente. Tô pensando nisso que eu cometi o erro de comprar 10 caixas fraturadas. E ó, tirando faca, de interessante, ela pode dar essa desert igual aqui, cara. Print stream, factory new, vale uma grana. Olha lá, ela é bonitona. Vamos ver aqui no que vai dar. Vamos testar essa caixinha que, se eu não me engano, eu acho que eu não abri aqui ainda em vídeo, não. Pelo menos não nessa quantidade. Primeirudo, então, taca o azar pra lá e vamos que vamos. Vamos entrar nessa jornada maluca, essa jornada que a gente nunca sabe o que esperar. Olha, a faca vindo em três. Foi, 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 foi. O IP Bisa, vamos pra próxima. Hoje não vai ter tempo pra gracinha não, mano. Hoje não vai ter tempo pra gracinha não. Tô sem tempo pra ficar de bobeirinha, de boberite. A carinha dele. Terceira caixa, hein. Terceira caixa. Negueiro. Quarta, quarta, quarta. Quarta tranquila, vem de boa, vem tranquilo. Pra quem tá se perguntando, tá? Foram 200 reais essa brincadeira aqui. Eu vou começar pela chave agora. Pô, a minha conta, ela desanima muito, mano. Por exemplo, no último vídeo eu abri na conta do cachorro. Eu tirei uma M4 e tirei, tipo, a caslete, tá ligado? Minha conta desanima muito, mano. Vamos lá, abriu o K-Drop, que pra quem não conhece é a maior site de abertura de caixas do mundo. Site esse que é apenas pra maiores de idade, beleza? E, cara, o que eu sempre falo aqui nos vídeos, independente de onde você for abrir caixa, seja na Valve, seja no K-Drop, seja em outro site, tenha responsabilidade e, principalmente, a consciência de que, olha só, vou abrir essa caixa aqui, a Sunset Flip. Ela custa 7,5 dólares. Se eu descer aqui a página, eu consigo consultar as minhas chances. A chance de eu tirar um item que não vai me dar lucro é muito maior. Fica tudo absolutamente exposto. Ó, o K-Drop entrou nessa promoção de Black Friday, cara. Tem 4 caixas novas, porém, ó, tem essa parada aqui de abrir caixas gratuitas. Que são, na verdade, brindes pra quem abre caixa aqui no K-Drop, se liga. Se você depositar 2 DOL, você tem direito a abrir a caixa nível 1. Então, você ganha de bônus, né, essa caixa aqui. Se depositar 10 DOL, caixa level 3. Depositou 100 DOL, caixa level 7. Deixa eu ver essa daqui, caixa level 7, vão abrir. Olha os itens que podem vir, mano. Mas tem 98% de chance de vir, 1 centavo. Vamos lá, de graça tem injeção no rabo, na testa e no cotovelo. Foi bom sonhar. Além das caixas bônus, tem essa outra promoção de Black Friday que o K-Drop tá fazendo. E essa tá bem interessante também. Você ganha 15% bônus usando o Skin Changer, cara. Vou explicar que parada é essa. Quer ver, ó? Vou abrir essa Sunset Flip aqui. Vou abrir duas. Duas. Pode ser duas pra vir logo uma faca? Fica vendo. Que eu só ensino uma vez. Minha nossa. Mas, ó, aí eu posso vir aqui em Skin Changer. Que é o lugar onde você pode realizar a troca de skins aqui do K-Drop. As skins que estão no teu inventário aqui dentro do site. Aqui tem a Mac 10 que a gente ganhou. Mas, ó, eu vou tentar fazer a troca com essa cara aqui, beleza? Que já tava comigo. E, ó, ele já calcula com bônus, cara. A skin, na verdade, vale 31 conto. Só que com a bonificação de 15%, ela vai pra 36 e 35. Cara, 15% bônus é muita coisa, tá? Então, vamos ver as opções. Eu posso pegar uma K dessa. E agora ainda posso pegar outra skin de 8 dólares. Ó, posso pegar essa M4. Ainda tá sobrando 1 dólar. Vou pegar essa de golzinha aqui que tá braba demais no CS2. Tá brilhando a beça. Agora eu clico aqui em alterador de skin e... Pronto, as propostas de troca já foram enviadas pra minha Steam. As duas caixas que eu abri aqui não valeram a pena. Não foi profit. Mas, mano, essa promoçãozinha aqui do Skin Changer pode salvar em muitas situações. Então, vão aproveitar, né? Preciso nem falar que utilizando o cupom Pollex aqui no site ainda, você ganha 10% bônus no depósito. E aí, além dessa bonificação do cupom, você pode participar de um sorteio exclusivo de 10 facas Doppler. Que, cara, tamo na reta final. Ele se encerra agora dia 5 de dezembro. Quem não entrou, não entra mais. Então, caso você queira e possa, corre que tá valendo muito a pena. Olha isso aqui no meu inventário. O sorteio não tem uma faca mais ou menos, tá ligado? É só a faca brava. Vou deixar a parte, o bagulho tá absurdo. Enfim, agora falei pra caramba de K-Drop, né? Mas, tô divulgando a promoçãozinha do cupom do Black Friday. Então, tive que passar um tempo lá. Agora, vou tirar uma faca aqui na Valve. E aí, a gente encerra o vídeo. Beleza, beleza, não acredito, cara. Finalmente, finalmente, meu Deus do céu. Finalmente, cara, finalmente. Alguma coisa boa nessa conta. Caralho. Ai, testado em campo, mano. Puta, podia ser Factory New, velho. Tá bom. Acredito. Finalmente, não tô acreditando, cara. Não tô acreditando. Não tô acreditando nisso. Não tô acreditando. Meu irmão, que isso, cara. Que sofrimento pra tirar um itemzinho desse, hein? Nem veio faca ainda, mas não vou reclamar, não, mano. Não vou reclamar, não. Vai dar pra pagar a multa aqui que eu ganhei gritando agora. Meia-noite e meia. Mano, tô muito feliz. Tô muito feliz. De verdade mesmo. Galera, tô muito feliz, cara. Tô muito feliz. Tô todo bobo porque realmente não é todo dia que você tem uma experiência dessa, tá? Deve vir um item vermelho e um item vermelho caro. Quem diria que esse dia ia chegar? Tamo chegando cada vez mais perto da faca. Vai brincando. Pra quem desacredita, vai a merda. Se liga, pra não perder o ritmo, eu vou abrir essa caixa aqui do Keydrop, que são 2 dólares. Se eu for juntar o preço da caixa que eu tô abrindo lá na Valve junto com a chave, dá mais ou menos a mesma coisa. Então, vambora. Será que pode vir uma Diggo Print Stream também? Imagina se eu tiro outra Diggo Print Stream. Mas não pode. Pode vir USP Print Stream, hein? Moleque, seria loucura do destino isso acontecer. Imagina ver uma USP Print Stream agora. Imagina ver uma USP Print Stream agora. Tá bom, tá bom. Tá tranquilo. Hoje o Keydrop... O Keydrop não tá bacana comigo, não. Sobraram 4 caixas aqui na Valve, mano. E eu não sei se, tipo assim... Sei lá. A possibilidade de vir uma faca agora, depois que veio essa Diggo, né? Deve ter diminuído pra 0,000000P9. Mais uma, mais uma aqui na Valve. Pô, eu tô muito feliz, mano. Já valeu o vídeo, cara. Já valeu o vídeo. Pior, vou ser sincero com vocês, tá? Eu não ia gravar esse vídeo aqui hoje. Ah, passou a Diggo ali de novo, moleque. Passou a Diggo ali de novo, moleque. Pô, é toave, negueve. Eu não ia gravar esse vídeo aqui hoje, mano. Tava meio desanimado, falando... Caraca, mano. Não quero gravar outro vídeo de abertura de caixa pra sofrer, não, velho. Não tô afim, mas falei. Vou gravar. Vou gravar. Vou gravar. Não começa. Eu vou continuar nessa caixa baratinha aqui do K-Drop, na Black Friday. Só que eu vou abrir 5 de uma vez. Vou gastar 10 dólar. Mais ou menos aí 50 conto, 60 conto. Vamos ver o que pode me oferecer aqui. Até agora não tive profit no K-Drop. Beleza, beleza, beleza. Essa casinha aqui é excelente. Já pagou. Já pagou, tranquilo. AK Headshot, maneiríssima, pio de testes. Beleza. Mas também preste atenção. Só ela que deu profit. Esses outros 4 itens não foi bom. Mas beleza, vou abrir de novo. Mais 5 aqui no K. Vem. Vem, K-Drop. Até peguei intimidade chamando de K. Não, mano. Que isso? Tragédia. Última leva, só que no modo rápido. Vambora. Abrir de novo, modo rápido. Deixa eu voltar pra valva. Agora que eu vi que na valva a gente tá na última caixa, cara. Última caixa. Não vou criar muito suspense não, porque a nossa missão hoje já tá cumprida. Mas seria da hora vir uma faca, hein. Tá bom. Agora aqui no K-Drop eu vou fazer o seguinte. Eu vou zerando as caixas da direita pra esquerda, abrindo uma de cada vez. Primeira mais cara dessa Black Friday aqui, desse evento Black Friday. 49 do olhinho, mano. Vamos lá, vamos dar uma olhada nisso. É cara pra caramba essa caixa, deixa eu tirar do modo rápido. Meu amigo. Meu amigo do céu. É. Não foi, hein, tão ruim. A K-Imperatriz é bonita, não pagou, mas não foi tão ruim, não. Foi mais ou menos o quê, ó? É quase 20 doll de prejuízo. Foi péssimo. Vamos abrir agora de 17 doll. Vai dizer que não seria maneira a gente terminar com uma faquinha, tá ligado? Depois do que aconteceu já nesse vídeo. Fala pra mim. Scout, cara. Entre duas e menor. Não foi bom também. Nossa, mano. Hoje eu tô zicado aqui no K-Drop, moleque. Tô zicado, tá? Claro que aqui a gente ainda tem um upgrade pra dar uma salvada. Tem a questão da promoção da Black Friday aqui dos 15% bônus. Mas... O bagulho tá tenso, velho. Só foi um profit até agora, eu acho. De novo não foi bom. Viesse essa cara no Rider, tá bom. Puta merda. E aí pra finalizar o comprometido, vamos nessa Emerald Empire aqui. Vou abrir só uma. Ah, cara. Tem dia que é noite, noite que é dia. Cara, como eu não tô muito conformado, eu vou fazer o seguinte. Abri duas dessas Sunset Flip aqui e o que vier, eu taco no upgrade se não for profit. Tá feito. Ó, beleza. Beleza. Alpe. Alpezinha pagou? Pagou. Não pagou tanto, mas a Alpe veio em Minimoware. E eu gosto dessa Alpe, cara. Eu sei que muita gente não curte. Eu acho que o cachorro também já me falou que detesta essa Alpe, mas eu acho brabo. E aí no upgrade, cara, eu vou tentar sair com um itemzinho maneiro com tudo que a gente pegou, velho. Pra gente sair por cima e terminar feliz. Fomos felizes na Valve e vamos terminar feliz aqui também. Ó, todos esses itens aqui tão dando 126 Doll. Eu posso fazer um upgrade de mais ou menos 60% de chance. Quer ver, ó. Por exemplo, por essa Shadow aqui. Essa Shadow tá maneira. 59% de chance. Só pra terminar com uma faquinha legal. Eu sei que essa daqui não é do sorteio, mas é só pra baixar com chave de ouro. Literalmente chaves, né. O formato aqui da Shadow e de ouro, porque ela é amarela. Enfim, foi uma piada horrorosa. Pra terminar bacana, pra terminar maneiro. Foi. Tranquilo. Beleza. Belezinha. Faquinha. Tranquila. Shadow da Agustagertufo, como quem não quer nada. Provavelmente nem com ela a gente terminou no Profit, porque hoje realmente foi bastante azar aqui no Keydrop. Mas é um bom consolo pelo menos terminar com uma facoa. Esse evento da Black Friday aqui, obviamente, é por tempo limitado. Então, caso seja do seu interesse, pode aproveitar, cara, que tem muita coisa legal aqui mesmo, mano. Bonificação do Skin Changer, caixa nova, caixa bônus pra quem depositar. Agora o cupom Polix, que vai te dar 10% no depósito, mas o direito de participar do sorteio é só preencher o formulário na descrição. E é claro que eu faço questão de terminar o vídeo com essa dígua que a gente tirou nesse vídeo. Ela é linda demais. Eu já tenho uma dessa, né, pro inventário laranja. Ela tá adesivada com adesivos laranja, mas tirar ela numa caixa da Valve é outra parada. O float dela pros detalhistas, ó, 0.33. Vou finalizar o vídeo girando ela mesmo. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.